Chega, 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 diga aí, irmão Lá Baby Lá Baby, seu dinheiro que eu quero viver Vem em seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Guardo seu amor que dele eu não preciso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de o Adam maluca Guarde seu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada te assusta Nada te assusta de imaginar Ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Yeah, 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 oh, oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Yeah, 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 oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Já se liga, óbvio, pra dar um monte. Se basta contar até três, já se liga, né? É, um, dois, três já sabe, né? É pra encerrar a brincadeira, né?